Olá, 1st grade! Olha o Teacher Wagner aqui. Tudo bem com vocês? Vim dizer que eu amo vocês, estou morrendo de saudade. E tem alguns recadinhos, que são dois. Eu vou mandar um vídeo, são dois vídeos essa semana, um das atividades impressas e um do livro, ok? Para vocês fazerem. E o outro recadinho é para os pais que ainda não pegou as atividades, para ir lá na escola pegar, tá bom, gente? Vamos começar a nossa atividade? Pronto, vamos lá para a nossa atividade. Aí vai ser esse vídeo falando do book class 6 e depois tem as atividades do dia 15 e 6 eu vou fazer um outro vídeo, ok? Go ahead! Primeira parte é essa daqui. Vamos lá! Tem aqui as palavrinhas, né? Look and Copas. Vocês vão olhar e fazer o tracejado, né? Going to trace. Baby, a palavra young e a palavra old. O que significa cada uma? Baby é como ela, né? Um bebê. Young, ele que é jovem. E old, que ele que é idoso. Ok? E agora vamos repetir a frase com o teacher. Vamos lá. She is dark a baby. Mais uma vez. One more time. She is dark a baby. O que significa essa frase, teacher? Que ela é um bebê negro, tá bom? Vamos lá. He is young. He is young. Quer dizer que ele é jovem. E he is old. Quer dizer que he is old. Ele é idoso. Ok? Go ahead! Vamos para a próxima. Match and say. Vocês vão ligar as fotos, a sombra deles aqui. Ok? Vocês vão ligar. Só que o que eu tenho que fazer também? Escrever do lado. Young, baby and old aqui. E aqui também. O que você ligou junto, vocês vão escrever também. Tá? E o slap the picture quer dizer que lá nas nossas páginas de atividades, lá no finalzinho do livro, nas páginas de adesivos, vocês vão tirar igualzinho que estão aqui as imagens e colar nessas sombras aqui. Ok? Vocês podem fazer antes ou depois de ligar. Tá bom? E vão escrever, como eu falei, né? O old, o young e o baby aqui do lado. E pedir, eu pedi para os papais e mamães tirar foto dessas duas páginas e fazer um vídeo deles falando, né? E fazendo também a atividade. Tá bom, papais e mamães? Ok? E a atividade impressa são essas três páginas aqui, tá? E eu vou estar explicando no outro vídeo como é que se faz. Ok? See you! See you next class! Bye bye!